Um dos filhos adotivos da deputada federal Flor de Lis, Lucas dos Santos, disse que recebeu uma mensagem do celular da mãe pedindo para que ele matasse o pastor Anderson do Carro. Ontem o Ministério Público denunciou Lucas e o irmão Flávio dos Santos pelo crime. De acordo com reportagem publicada pelo Jornal Extra, Lucas disse à polícia que três meses antes do crime recebeu uma mensagem do celular da mãe, a deputada federal Flor de Lis, pedindo para que ele matasse o pastor Anderson do Carmo. Ele contou que ligou em seguida para o número e que outra pessoa atendeu o telefone, informando que a mãe não estava. Segundo o jornal, Lucas também relatou à polícia que na véspera do crime ele foi procurado pela irmã adotiva Marzi Teixeira da Silva e que ela ofereceu cinco mil reais para que Lucas matasse o pastor. Mas o jovem afirmou que não matou o pai e que tinha medo que ele morresse. O Ministério Público denunciou os irmãos Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos pelo homicídio qualificado do pastor Anderson do Carmo. Segundo a denúncia, Flávio fez os disparos e Lucas foi cúmplice porque sabia do plano do irmão e dos motivos e ainda ajudou a comprar a arma. Nossa produção teve acesso à denúncia do Ministério Público. No documento, os promotores afirmam que o homicídio foi cometido por meio cruel e motivo torpe, já que Flávio e Lucas estariam descontentes com a forma que o pastor Anderson administrava as finanças da família. Na quarta-feira, ao encerrar o inquérito sobre a morte do pastor Anderson, a delegada Bárbara Lomba disse que não descarta a participação de Flor de Lis na morte do marido. O crime aconteceu no dia 16 de junho em Niterói, na região metropolitana do Rio. Na época, Flávio e Lucas tiveram prisão temporária de 30 dias decretada pela justiça, mas essa semana, a delegada pediu a prisão preventiva deles. A pena prevista para o assassinato é de 12 a 30 anos de prisão. Em nota, a defesa da deputada Flor de Lis diz que ela não enviou a mensagem para o celular de Lucas. Já a defesa de Lucas dos Santos diz que no mesmo depoimento, ele afirmou ter certeza de que a mensagem que recebeu não foi enviada por Flor de Lis e que a deputada nunca incriminou seu filho adotivo.